E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vale a pena a gente comprar produtos de qualidade. Então, compensa bem mais do que você gastar pouco e comprar um produto de pouca qualidade. E o produto de hoje é maquiagem. Eu comprei umas maquiagens mais baratinhas pra me usar. Fiz até um tutorial aqui, mas eu posso dizer pra vocês que eu não vi vantagem. Então, eu fui lá, comprei fiado, né, gente, que é condição dar, mas eu quis fazer esse vídeo pra vocês saberem porque. Eu fiz um teste e eu vi que vale a pena você gastar um pouquinho mais pra ficar mais bonita, tá? Então, assim, eu comprei esse kitzinho mais simples, que ele é tipo uma paleta, ele vem... Aqui ele tem um blanche, sombra. Aqui tem sombra pra sobrancelhas. E aqui tem dois tipos de pó compacto. Um mais escurinho e um mais claro, tá? E... Eu usei esse aqui, não me atraiu muito, não vi fazer muita diferença, tá? Aí eu pensei... Eu tinha... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tava sem maquiagem nenhuma, então eu tô comprando agora. Mesmo assim, eu já posso usar em algumas ocasiões, misturando, e vai dar um amp, né, nas make. Aí eu tenho que comprar ainda algumas coisas. Tô precisando de comprar pincel, tô precisando de comprar lápis diferente, lápis pra contorno, labial pra contorno de rosto e tudo mais. Mas aos pouquinhos eu vou conseguir porque eu quero fazer live de tutorial de make, ok? Então, comprei um pó. Tem poucos dias. Aí, meu filho jogou no chão. Tcharam! Quebrou todinho. Só que ainda não quero jogar ele fora enquanto eu não compro outro. Aí aqui ainda dá pra usar. Com o pincel mais cheinho dá pra mim usar. Mas, tem que saber se não faz uma bagunça. E eu já andei fazendo bagunça, tá? E eu comprei também esse lápis de olho. É de uma marquinha melhor. Não vou falar marcas porque eu não vou fazer uma propaganda de marcas nenhuma. Mas, ele já é de uma marquinha melhor. Então, é um produto de qualidade. Os meus batons que eu já tinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui porque eu coloquei aqui no saco. Todos juntos. Que é pra quando eu procurar achar. Então, não vou deixar ver a marca, mas eu comprei recentemente esse batom. E esse batom. Eles têm um pouquinho de qualidade, mas não igual a esse. Deixa eu ver. É. Não igual a esse, tá? Porque eu acho que essa marca, ela fabrica produtos melhores. Não vou falar da marca, mas eu sei que fabrica, né? Você que conhece de marcas, você sabe. Esse é um batom que você passa na boca. Eu vou passar aqui. Ele já tá bem... Esse batom foi a minha irmã que me deu já faz muito tempo. Né? Eu... Então... Eu uso, eu uso, eu uso. Mas ainda não acabou. Vou passar aqui. Tá? Ele tem consistência. Ele hidrata os lábios também. Não deixa ressecado. E fica um mate bem bonito. Tá? Então... É um produto de uma qualidade, olha. Bem legal, tá? Então... Aí... Também... Vou tirar, que eu quero mostrar pra vocês. Um que eu gosto muito também. É uma cor que super combina. Isso aqui, se eu for pra um lugar, tipo... Um lugar assim que eu queira usar, uma cor mais cheguei. Tenho essa cor também. Você olha... Esse aqui foi o dedo do meu pequeno, né, gente? Mas ele não é velho, não. Ele é novinho. Eu já usei bastante também, né? Mas tem pouco tempo de comprado de uso, né? Então... Esse... Você olha assim e fala... Essa cor é feia. Mas na boca ele fica bem bonito, gente. Ah! Então, pessoal, olha aí. Ele é... Um vinho. Também. Mas você percebe que ele é um pouco inferior ao outro, né? Ele deixa, tipo, meio rachado meus lábios, mas... Também não perde totalmente a qualidade. Ele é de uma qualidade legal. Ele é... É uma marca segura de usar, né? Então... Olha aí. Mas não fica tão bonito como aquele vermelho, né? Ele... Ele... Fica bem legal. Já esse daqui... Como vocês veem, já tá todo borrado. Eu dei uma misturada em outras cores. Por isso que tá esse lado assim, ó. Que eu misturei. Eu gosto de misturar os batons pra fazer cores diferentes. Vou comprar uns... Uns gloss pra... Pra fazer uns make, né? Pra eu tirar isso aqui. Então... Vou mostrar pra vocês a cor desse. Só que eu vou ter que passar aqui, que eu dei uma misturada. Aí eu vou passar com... O pincel. Ele é seco. Ele não é cremoso. Vou mostrar pra vocês como fica. E qualquer pouquinho deixa vermelhão. Olha aí. Então... Fica assim, né? Qualquer pouquinho... Fica vermelho. Então, gente... Deixa eu tirar aqui os cantinhos que ficam... Mas... Não é aquele vermelho que vai... Lá na frente vão tá vendo a sua boca, tá? Já tem uma boca grande, né? Então... Eu costumo... É... Disfarçar bem os batons. Mas eu uso cores, né? Eu uso bastante. Esse eu costumo misturar. E ele tá com a... Que aqui, caso que tem criança, tem que andar com as coisas escondidas. Não sei onde eu coloquei a tampa. Mas depois eu coloco. É... Eu já testei esse pra vocês verem. É de uma qualidade mais inferior. Mas também não é tão ruim. Você não pode passar muito, né? Você tem que saber o limite. Eu já testei esse. A Arthur tá chorando. Vou pegar a Arthur. Eu já testei esse. Ó. Agora falta testar esse que eu amei. E esse. Que eu não gostei tanto, não. Mas... Eu... Peraí, que eu vou ver a presenta. Então... Eu vou... Aqui testar com vocês... Os últimos... Dois batons, né? Que eu tenho aqui no momento. Eu vou comprar umas cores a mais. Pra ficar mais... Pra ter mais cores. Pra ter mais opção na hora de fazer uma maquiagem. Então... Deixa eu tirar esse vermelho. Deixa eu ver se ele sai totalmente. Mas os batons que eu vou usar não tem importância. Que eles... Não altera a cor, não. Tirei aqui. Um. Um lenço mais um. Porque esse lenço tá... Tá quase um churro. Que eu deixei o saquinho aberto. Tirei aqui. Um lenço mais um. Um. Aham. Pode deixar ele depois eu pego. Então... Tirei, né? Um lenço mais úmido. Um lenço mais úmido. A gente consegue tirar. Aí... Eu vou mostrar pra vocês. É... Outra coisa, gente. Produtos. Que você queira ter facilidade de encontrar. Compre eles cores diferentes. Com embalagem diferente. Que você consegue... Não comprar todos com embalagem igual. Eu tinha vários batons com a mesma embalagem assim. Que... Era difícil de encontrar as cores. Eu tinha que estar abrindo, abrindo. Aí com a embalagem diferente. Se você tiver vários batons com cores diferentes. Com embalagens iguais. Passa uma fitinha adesiva e coloca o nome da cor. Fica fácil. Porque às vezes a gente tá com pressa, né? E quer fazer um negócio rápido. Então, gente. Essa cor... É a cor que eu mais gosto. Porque é uma cor que fica quase nude. Se eu quiser acender um pouco. Eu passo a cor que eu quero. Ele puxa ou pro vinho. Ou pro rosa. Ou pro laranja. Que fica... Chega a ficar quase... É... Dessa cor aqui. Ok? Então... Ó. O que é, neném? O meu neném já veio. Peraí. Meu amor. Vem, vem, vem. Ele é briguento. Ele é briguento. Ele quer ver o que eu tô fazendo. Então, gente. Ainda babei meu batom. Porque esse daqui tem um cheirinho gostoso. Então... Deu vontade de comer. Gente. Então, olha aí. Olha que show. Que top. Hum. Hum. É lindo, não é? Quase. É... Você percebe-se que tá de batom, né? É um rosinha. Ele tá meio rosa porque eu misturei também. Deu até uma alteradinha na cor. Mas ele... É mais ou menos isso aqui mesmo. Ok? Ele é tipo um... Ele é bonito. Ele... Ele é um rosinha, assim. Prateado. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Ele é... É nude. Então, ó. Ele... A gente pode passar mesmo. Pra perceber-se que está de batom, mas... Você não vê a cor lá longe. E você continua. Você fica bonito. Modela seus lábios. Você percebe que ele altera um pouco o volume. Ó. Dos lábios, né? Dá uma alteradinha. Se você passar bem no contorno dos lábios, ó. Ele dá uma alteradinha. Você pode até... Exagerar um pouco, assim, em cima. Pra... É, Arthur. Não coloca o dedo, não. Arthur tá ficando curioso, hein? Arthur... Tá que tá. Tá crescendo. Arthur fez seis meses antes ontem. Então, Arthur tá aprontando a gente. Fogo na canjica. Então, gente, aí. A gente pode deixar sobrar um pouco. Fica show de bola. É isso. Tá? Então, esse é o som. Ah, ainda falta um. Eu vou tirar esse. Dá até dó de tirar. Eu não gosto de tirar. Queria deixar ele aqui. Mas eu vou tirar. Olha como ele fica. Nem pareceu que tinha, né? Mas tinha. Olha só. Olha só. Tinha. Aí, eu vou colocar esse daqui. Só que, assim, ele puro. Eu não gostei dele. Puro. Olha essa cor. Não gostei dele puro. É show. Aqui. Mas na boca eu não gostei muito, não. Fica tipo um lilás estranho. Aí eu dou uma misturada em outra cor. Né? Legal você passar um... Se você fazer um contorno com lápis mais escuro e colocar ele, vai ficar lindo. Então, eu vou comprar uns lápis pra fazer, pra vocês verem. Olha. Tá. 1, 2, 3, 4.